Daqui uns 20 minutinhos, aí, já vai querer subir, ó. Daqui uns 20 minutinhos, mostra como é que vai estar aqui, cheio d'água. Olha o poeira já querendo subir, ó. Dá a força da água que tá do rio que passa embaixo. Mano, mas é a força da água que ele tá batendo aqui não, ó.